Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim convidar mais gente para se inscrever no nosso canal. Ative o sininho pessoal para ficar por dentro que tudo que acontece aqui no nosso canal. Inscreva-se, compartilhe. Hoje nós iremos fazer o adubo da farinha da casca do ovo. Primeiro procedimento que nós vamos iniciar colocando as cascas de ovos no sol. Aqui eu juntei três sacolas de casca de ovo. Fui juntando até conseguir essa quantidade e em seguida vou colocar no sol para ficar secando. Dura em média de uma semana a 15 dias, tá gente? Para ficar no ponto. Vai depender da região que vocês estão. Como aqui é a região muito quente, fica pronta em média sete dias a dez dias. Aqui ó, já estou colocando aqui para vocês verem como é o procedimento. É bem simples, bem fácil de fazer e bem acessível, né? Um adubo 0800. Lembrando pessoal que esse adubo é rico em cálcio. Ah, e uma coisa importante, né? Vocês, quando ele estiver pronto, vocês não podem jogar diretamente na planta, tá gente? Porque esse adubo precisa da água para ocorrer reações para poder liberar o cálcio para planta e para o solo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos fazer a farinha na casca do ovo, gente. Olha, a casca do ovo aqui já foi seca, ó. Vou cortar aqui para vocês o ponto, ó. Já foi seca no sol. O cálcio, pessoal, é um macronutriente muito importante para as plantas e para o solo, tá? Ele deixa a planta muito nutrida e evita até que a presença de insetos. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui dentro desse liquidificador aqui, velho, tá gente? Não é novo. É um que eu uso só para fazer essas coisas, esses procedimentos. Estou colocando bastante para ficar bem cheio e depois estou tentando aqui, ó, diminuir, né? Para ficar um pouco compactado para facilitar a trituração. Quando vocês estiverem fazendo o procedimento, vocês vão sentir um pouco de dificuldade, mas é normal. Olha aqui. Estão colocando aqui, ó, no liquidificador. Ligando. Se a de vocês tiver a função pulsar, melhor ainda, é mais rápido. Olha aqui, ó. Olha o jeito que fica, ó. Depois de ter misturado, ó. Fica desse jeito. Fica até bonito, né? Olha o jeito. Só mostrando mais uma vez para vocês. Ó, pessoal, depois de pronta a farinha, fica assim, ó. Olha o jeito que tá. Agora, nós vamos adubar. Assim, uma colher assim, né? Bem generosa. Agora, pessoal, eu vou adubar aqui a mora, tá? Coloca aqui. Não, não posso colocar, gente. Esse adubo diretamente, porque não vai adiantar. Ele precisa da água para ocorrer reações para poder liberar esse caos. A forma correta, gente. Olha, eu vou colocar aqui 15 ml de água, né? Coloquei 350, agora eu vou colocar mais 150 e eu volto aqui com vocês. Para fechar os 500 ml. Coloca aqui. Aí, vamos lá para o preparado. Nessa formulação aqui, não vai pegar potássio, tá? Ó, uma colher de sopa. Uma colher de sopa de cinza de madeira. Que é rica em fósforo. Uma colher de borra de café, que é rica em nitrogênio. Então, vamos fazer aqui a mistura, gente. E deixar repousar entre 5 dias a uma semana, tá? Para vocês poderem utilizar para adubação. Por que que eu não coloquei o potássio, gente? A farinha da casca da banana. Porque o potássio, ele remove o caos. Então, eu tenho que deixar o nutriente disponível para o solo e para a planta. E aqui vai ficar agindo entre 5 a 7 dias. E depois é que eu posso fazer a adubação, tá? E lembrando que a farinha de ovo, ela é rica em cálcio. E aqui é só você fechar e deixar em repouso durante 5 a 7 dias. E depois você já pode fazer a adubação líquida. A adubação, pessoal, só uma vez por mês. E aqui é o resultado depois de 7 dias, tá, gente? Aí você já pode fazer a aplicação, tá? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Meu muito obrigada. E até o próximo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.